Oi meus amores, tudo bem com vocês? Bom, vamos para mais um passo a passo dessa semana, certinho? Hoje nós vamos fazer um pote de cupcake, ó, meus amores, eu comprei esse pote, ele é um pouquinho mais comprido que o normal, mas também dá para fazer naqueles potes recicláveis de azeitona, tá bom? Eu comprei ele porque ele tem a tampa mais larga, então aqui, pessoal, eu já forrei a tampa com uma massa marrom bem clarinha, para deixar adiantado para vocês, tá? E com a esteca agulha, a mais grossinha do jogo, eu marquei a volta, tá? Para fazer como se fosse a casquinha do cupcake, a massa. Toda a volta do pote, certo? E agora, eu vou colar em cima dela, eu encapei meia bola de isopor número 80, 80, tá? Com a massa ocre ouro, ou cieno natural, para fazer o bolinho, tá bom? Como se fosse a massa do bolo aqui. Certo? A gente vai colar aqui em cima, ó. Aí, ela vai ficar assim. Tá? Eu vou passar a colinha branca. Cadê minha cola? Do kit personalizado lá da Bia. Tá bom? Eu deixei, pessoal, eu fiz essa parte, deixei dar uma ressecada, tá bom? Eu fiz hoje à tarde. Aí, eu vou agregar aqui. Vou pressionar um pouquinho. E vai ficar assim. Certo? Eu vou deixar aqui no cantinho, tá, meus amores? E vamos partir para a segunda etapa. Para a segunda etapa do pote, nós vamos trabalhar com massa branca, Então, sova bem. Meus amores, a minha massinha branca, eu utilizo já pronta e aplico nela o clareador líquido, o branqueador líquido da Saramaní. Tá bom? Aqui a pessoa esqueceu de pegar, né? Aí, teve que levantar para pegar. Meus amores, essa etapa é agosto, tá? Aí, eu não vou pesar. Então, eu não vou utilizar a balança aqui. Ó, eu vou pegando um pedaço de massa, vou fazer bolinha e coxinha. Aí, pessoal, vai depender do seu gosto, porque aqui é a parte do recheio, tá? Da cobertura. Então, ó, eu vou vir daqui até embaixo e vou acomodando o meu recheio. Tá vendo? E vou fazer isso na volta dele inteiro. Tá bom? Eu já volto para mostrar para vocês como ficou. Bom, meus amores, ó, voltei, fiz na volta toda, deu quatro gotas, tá vendo? E vou fazer a mesma coisa com a massinha rosa, só que eu fiz ela menorzinha. Mas também é questão de gosto, não tem um peso certo, tá bom? Porque daí você coloca, ó, só que você vai intercalar. Tá vendo aqui, ó? Entre a branca e a massinha do fundo, ó. E vem acomodando. A lisa e a rosinha é um pouquinho menor. Aí, ela vai mostrar todas as cores. Se a sua massa não tiver fresquinha, pode passar colinha, tá bom? A linha tá bem fresquinha, então, não tem necessidade. Mas, pode passar. Alisa bem, como fica. Bem gostoso, bem caidão. Vamos recheir isso. aqui na parte de cima, meus amores, ó, eu vou pegar o boleador da blusa, tá? Vou fazer uma cavidade. Com a massinha vermelha, desculpa, meus amores. Eu vou fazer um cerejão pra pôr ali em cima. Certo? Massinha vermelha. Meus amores, lembrando, é muito bom. Ai, meus amores, só eu mesmo. Lembrando que, neste vídeo, placa, rolo, cortador, estecas, tudo da Bluestar, tá bom? E também encontro lá na lojinha da Bia. Acessórios, a balança, os corantes da Saramanil, cola, tudo mais vocês também encontram na lojinha da Bia, que eu vou deixar passando aqui embaixo pra vocês. E lembre-se do meu cupom de desconto, hein, pessoal? Acima de 50 reais no valor da compra, vocês coloquem meu nome tudo minúsculo, eu vou deixar passando aqui embaixo pra vocês. Vocês ganham um desconto, tá bom? Ó, fiz uma bolinha, vou usar a colinha lá da Bia, branca, tá bom? Vou passar um pouquinho, não precisa passar muito, e vou encaixar minha cerejinha em cima. Certo? Então, parte da tampa finalizada. Agora, vamos para a frente. Para a frente, meus amores. Nós vamos fazer um cupiquito também. Vou pegar a massinha marrom. Essa daqui tá bem clarinha, que eu clareei ela com massinha branca e natural. mas é de gosto. Mas é de gosto. Ó, vou fazer uma bolinha, vou fazer uma rolinha, rolinha não, desculpa, uma coxinha, e vou achatar e vou vir dando o formatinho que eu quero. Tá bom? Do meu cupcake. Ó, vou achatar na parte de cima pra eu poder encaixar aqui. Vem puxando, ó, alisando bem, tá? Peraí, amassou o negócio ali, gente. Aí, a gente desmancha e cai de novo. A bolinha. Vou fazer uma leve coxinha. Vou achatar, ó, em cima, embaixo e em cima. Ó, parte de baixo, parte de cima e em cima. e vou achatando para dar o meu formato da casquinha do cupcake. Certo? Ó. Venho aqui, dou uma achatadinha pra ficar bonitinha na casquinha. E o formatinho pra ficar que nem um vasinho. Tá bom? E daí, eu vou pegar este aqui em agulha e vou fazer as marcações do meu cupcake. Marca, marca, aí, eu venho aqui e marco o meio de um lado e do outro. bem marcadinho, tá, pessoal? Ele vai ficar assim. Pode marcar bem. Certo? Feito isso, eu vou pegar a massinha ocre, ocre, também. Ó, pra fazer a massa. Vou fazer uma bolinha. Ah, deixa eu pesar, né, pessoal? Porque a pessoa aqui é meia passada da cabeça, ó. A casquinha ela tem 40 gramas, tá bom? E pra massinha na parte de cima eu vou utilizar 14 gramas e meia. Ó, uma bolinha e um rolinho. Tá? Vou encaixar aqui, ó. bem encaixadinho. Vai ficar assim. Certo? Aí, meus amores, eu vou vir com a massinha rosa vou fazer bolinhas e coxinhas bem aleatório, tá? E vou vir agregando sobre o cupcake. Umas maiores, outras menores. Aí, fica a critério de vocês, tá bom? Bolinha, coxinha, e colocando aqui, ó. Bolinha, coxinha e coloca o grande, deixa eu tirar um pedacinho. Fica mais ou menos do mesmo tamanho da outra. Aí, eu venho dando uma ajeitadinha, tá vendo? Vou fazer a mesma coisa com a massinha branca. tchau. 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 Olha como fica. Ó, certo? E vou fazer a cavidade aqui pra gente colocar a cerejinha. Também na massa vermelha. Ó, bolinha. Vou passar um pouquinho de colinha. Cadê minha cola? Já fugiu de mim. E está pronto. Meus amores, a relação de pintura, tá? Tem vários vídeos no canal que ensinam a sombrear com giz pastel. Tá? Eu vou deixar o link na descrição do vídeo de alguns. Vocês podem acessar. Como eu estou no V, dá um vídeo super rápido, é meio complicado pra mim ter que sombrear aqui. Então, fica meio corrido, tá? Mas... Eu vou deixar o link pra vocês. Só sujou aqui o branco, né? Agora vai ter que consortar. Puxa aqui. Tá, pronto. Ali. Ó, vou colar na frente do vídeo. Tá vendo? Meus amores, gostou? Dá um joinha pra mim. Curte, compartilha, comenta, divulga bastante o nosso canal. Está chegando a quase 5 mil inscritos. E vai ter sorteio de todos os meus patrocinadores. Tá bom? Que Deus abençoe vocês. Que te tragam uma semana maravilhosa. E, meus amores, eu também estarei em São Paulo, dia 16 de setembro. Tá? Das 9h30 até as 5h30 da tarde. Num workshop do Urso Dengoso. Tá? Lá na loja Maria João, no Tatuapé. É bem perto do metrô. Tá? Quem quiser mais informações, eu vou deixar o endereço do site aqui embaixo. E vou deixar os telefones e o e-mail também na descrição do vídeo. Certo? Vocês podem entrar direto em contato com o pessoal da Maria João. E fazer sua inscrição. Não percam, porque são poucas vagas e já estão se esgotando. Certo, meus amores? Um beijo no coração e até o nosso próximo vídeo.